Música Que a 52ª Expo Paranavaí é sucesso, isso a gente já sabe. Mas esse ano tem uma novidade, que é uma novidade muito bacana, a escolha da Rainha Soberana, as meninas da terceira idade, que vão representar a Feira Agropecuária aqui de Paranavaí. Eu vim conferir e os melhores momentos de hoje você vai acompanhar agora. Roda lá! Música Dona Odete, essa não é a primeira vez que a senhora já desfila na passarela, né? Não, é pela quinta vez. E como é que está sendo essa experiência? É emocionante. Nossa, amo. Eu gosto demais, sabe? Adoro ficar na passarela. Se ganhar, qual a expectativa de representar a Feira? Estou com o maior prazer, o maior prazer. Venho todos os dias, o maior prazer. Neto e bisneto vão me acompanhar. A avó vai. Ô, vovó, avisa, avisa. Essa ideia surgiu quando a gente estava realizando mais um pré-concurso, né? O preparatório para a Rainha da Expo Paranavaí 2024. E nessa seleção, nessa pré-seleção, surgiu a ideia de fazer o primeiro concurso da Rainha Soberana da Expo Paranavaí. Que já teve histórias na Expo Paranavaí. Com certeza teve histórias na Expo Paranavaí. E através dessas histórias a gente quer despertar lembrança de outras pessoas que por aqui passaram ao longo dessas décadas com a gente. A Rainha já tem 80 anos completos e tem mais vitalidade que a gente. Você viu aí, Rodrigo? É impressionante isso. A torcida, a vivacidade que tem. A gente chega aqui e sai daqui com energia positiva, sai daqui melhor do que entrou. Então esse é o lugar que realmente é muito abençoado. Elas são pessoas abençoadas, iluminadas por Deus. E a gente quer essa iluminação dentro da Expo Paranavaí com essa representatividade buscando a história de nossa feira e de nossa sociedade rural.